Vamos ver, Maguinho. Prefere começar batendo ou sendo o segundo? Começar batendo, Léo. Só a responsabilidade pro outro, né? E eu começar batendo. Eu chegar lá e bater lá, o primeiro. Já tiro a responsabilidade. Já passa a pica pro outro, né? Não, é assim, eu acho que passa a confiança. Será que aqui atrapalha? Quem vai bater lá? É isso aí, ó. Melhor jogador. Primeiro, o Júnior Menezes na cobrança para o Vila Nova. Ou passa a confiança ou dá uma destabilizada, né? Ou desanda no time. Júnior Menezes versus André, Maguinho. Vamos que vamos, galera. Penalidades máximas pra gente descobrir o segundo e último finalista da Copa Canola Verde 2022. Será que o craque do time perde o pênalti? Canhoto, Maguinho. Canhoto na segurança bate no lado esquerdo do goleiro, hein? Júnior versus André. André tá ligado no lance. Autorizou. Vem Júnior Menezes. Vem pra cobrança. Vem pra corrida. Olha a batida! Aguardou! 1 a 0, Vila Nova. Bem batida, hein? Muito bem batida. Muito bem batida. Bola num canto, goleiro no outro. Vem um zagueirão agora aí, ó. Pedro Henrique. É o capitão da equipe, ele? É o capitão. Pedro Henrique, capitão da equipe do Unidos versus Roniel. Roniel vai fazer uma catimba ali agora, Maguinho, ó. É importante, Léo. Isso... Obrigado.